A pessoa inventa de limpar estante 3 horas da manhã. Eita lelê, eita lelê. Se tem um tipo de vídeo que eu amo aqui no YouTube, feito pelos booktubers, é a Bookshelf Tour. Eu simplesmente sou louco, apaixonado em ver a estante da galerinha, ver os livros e tudo mais. Mas cá estava eu limpando minha estante, como vocês podem ver, está vazia, e pensei, por que não? Por que não fazer? Tudo bem, eu tenho 700 livros que nem o Cléber Damas, eu não tenho, mas eu tenho meu tesouro, eu tenho meu patrimôniozinho aqui, então resolvi fazer. Geralmente na hora de organizar a estante eu não sigo ordem nenhuma, dependendo do meu humor, dependendo do tamanho dos livros, alguma coisa assim. Geralmente eu não sigo, e vou tentar seguir aqui para mostrar para vocês os livros que eu tenho, mas não garanto nada, tá bom? E não vou deixar de mostrar também os da universidade, afinal eles merecem, afinal eles são os mais carinhos da minha estante, são 5. Oi, eu sou o Dutrinha, e esse é o Vale da Leitura. Então, antes de mais nada, vamos curtir logo esse vídeo, vamos se inscrever no canal se vocês não são inscritos, e me seguir nas redes sociais do Dutrinha Felipe, Vale da Leitura. Falei, minha estante é simplesinha, não é um verdadeiro império, tá? Essa de ferro aqui, tem 5 compartimentos, e graças a Deus eu ocupo todos eles. Ali no meu eu ocupo com CDs, DVDs de séries, mas eu não vou mostrar para vocês, quem sabe em um outro vídeo. E aqui é minha parede de revistas, que eu sou completamente apaixonado. Então, começando por George, O Pequeno Príncipe, Extraordinário, Olivia Tem Dois Papais, Over the Wimble, A Bela e Adormecida, O Único Livro que Eu Guardo da Minha Infância, Rapunzel, Contos de Gwen, As Vantagens de Ser Invisível, Minha Metade Silenciosa, Garotas de Vidro, Seu Ficar e A Continuação, Para Onde Ela Foi, Menino de Ouro, Fera, Naomi Eli e A Lista do Não Beijo, Os Dois Mundos de Astrid Jones, Bling Wing, A Gangue de Hollywood, Não Sou Esse Tipo de Garota, Conselho de Amiga, A Vida de Aparência de Evelyn Began, Aqui começam os livros do John Green que eu tenho, Cidade de Papel, A Culpa é das Estrelas, O Teorema Caterine, Quem É Você Alasca, e o lançamento dele, Tartarugas Até Lá Embaixo. Aqui eu tenho o primeiro volume dessa série, que eu só tenho esse volume, que é Feios, Meu Nome é Amanda, Destruí Este Diário, que como vocês podem ver, eu não destruí porque eu não tenho coragem, Kama Sutra Gay, Entrevistando Jennifer, O Que Amar Quer Dizer, A Garota Dinamarquesa, Viagem Solitária, A Menina Que Roubava Livros, A Ordem do Discurso do Michel Foucault, Manual de Linguística, Lutar com as Palavras, Coesão e Coerência, Ler e Escrever Estratégias de Produção Textual, Ler e Compreender os Sentidos do Texto, Introdução à Linguística Textual, Investigações Linguísticas Interinstitucionais, Letramento, Variação, Diversidade Linguística e Ensino, as Múltiplas Fases, Gêneros em Ação, Abordagens Sociorretóricas, Moderna Gramática Portuguesa do Evanildo Bechara, Em Preto e Branco, Onde Andará a Dulce Veiga, do Caio Fernando de Abreu, Calunga, A Última Grande Lição, O Sentido da Vida, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Aleph, Dois Irmãos do Meu Tatum, Porta de Vidro, Simplesmente Inês Souza, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si, Onde Estivestes de Noite, da Clarice Lispector, essa edição belíssima da Hora da Estrela, também da Lispector, e Todos os Contos da Clarice, Os Lusíadas, O Primo Basílio, do Essa de Queiroz, Madame Bovary, Amor de Pertição, Noite na Taverna e Macário, esses dois volumes de grandes romances contemporâneos, um é A Sombra dos Laranjais, o outro é O Bem Amado, O Curtiço, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Exaú e Jacó, também do Machado de Assis, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, também do Assis, Lucila, do Zé de Alencar, Bom Criouro, de Adolfo Caminha, O Amante de Lei de Chatelei, Diário de um Sedutor, Dos Delitos e das Penas, Comprometida, Ele e Kendi, Uma Manhã Gloriosa, O Diabo Veste Prada, e a continuação A Vingança Veste Prada, do Nicholas Spark, eu tenho O Milagre, a continuação A Primeira Vista, tenho também Noites de Tormenta, Uma Curva na Estrada, A Última Música, e Um Homem de Sorte, O Preço de Ser Diferente, O Diário Roubado, Henry Jr., Reparação, O Caderno de Maia, Sobre Garotos que Beijam Garotos, Cinquenta Tons de Cinza, Um Dia, O Lado Bom da Vida, Para Sempre, Água para Elefantes, Humor dos Ventos Uivantes, Homens Elegantes ou Pacifista, esse aqui é um livro que eu ganhei na Crisma, eu creio, Pequeno Catecismo Católico, um livro sobre arte que eu ganhei de homem quando ele foi em Brasília, Vanguarda Modernista, Teorias do Espaço Literário, Marxismo e Teoria da Literatura, Literatura Infanto-Juvenil, Teoria e Prática, O Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum, A Literatura Portuguesa, História Concisa da Literatura Brasileira, O Livro da Literatura, A Vidente, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, outro volume de Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, dois volumes de Harry Potter e o Enigma do Príncipe e dois volumes de Harry Potter e as Relíquias da Morte, A Pirâmide Vermelha, primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos, o segundo volume, A Furia dos Reis, A Tormenta de Espadas, o terceiro volume, O Feistinho dos Corvos e A Dança dos Dragões. Eu tenho também essa coleção aqui, só que eu não vou tirar da caixa porque, enfim, é terrível de colocar aqui dentro de volta. Inclusive, eu acho que deve ter algo amassado lá dentro porque foi difícil a última vez. A saga Instrumentos Mortais, começando por Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e o sexto volume, Cidade do Fogo Celestial, Férica, da Carolina Munhoz, o primeiro volume da coleção Beijada por um Anjo, o segundo volume, A Força do Amor, o terceiro, Almas Gêmeas, o quarto livro, Destinos Cruzados, o quinto, Revelações, Encerrando a Saga, o sexto, Eternamente. Eu tenho também o primeiro volume da saga Os Imortais para Sempre, mas também só tenho ele. E também tenho o primeiro volume de Fallen e também só tenho isso. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Eu tenho também o primeiro volume Mundo das Sombras e o Vampiro Secreto. Tenho a trilogia de Jogos Vorazes, O primeiro livro, Jogos Vorazes, o segundo, Em Chamas, e o terceiro, A Esperança, Divergente, Insurgente, Convergente e quatro. Eu tenho essa versão do livro do Sidney Shell, Do Céu Está Caindo, que virando assim, se torna outra história, Conte-me seus sonhos. Bom Dia, Verônica, Caixa de Pássaros, Piano Vermelho, Mint Hunter, Morte Súbita, A Verdade Sobre o Caso Harry Cabert, Dagda Cris, Eu Tenho e Não Sobrou Nenhum, O Natal de Perrault, Assassinato no Expresso do Oriente, e Caiupan, Havana, Não da Carmelho, mas sim do Martin Cruz Smith, O Incêndio de Troia, A Batalha do Apocalipse, Deuses Americanos, Canto Negro, O Enigma de Compostela, o primeiro volume, Do Lá da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, o segundo volume, Cidade dos Eteros, o terceiro volume, Biblioteca de Almas, e finalizando, Contos Peculiares. Então, meu povo de sorte está aqui, ainda não está totalmente organizado, porque já são 4 horas da manhã, e eu estou muito cansado, amanhã eu termino, mas é mais ou menos isso aqui, aqui onde fica a rainha, as rainhas, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, Doutrina Felipe, Vale da Leitura, a gente se vê no próximo vídeo, beijo, tchau, fui, não vou aparecer, porque eu já estou, completamente destruído, acabado, sem condição, de aparecer em frente, a câmera, beijão. Não é livro, né meus amores, mas, a gente tem que mostrar, quem é Queen Bee, rainha, que o Queen Bee, amo. não é livro, 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 não é livro,